O cortiço de Aloysio Azevedo, estamos no capítulo 6, este é o quarto vídeo. Então nós terminamos o vídeo anterior com a pombinha escrevendo as cartas para as pessoas ali do cortiço. E aí se você já assistiu a Central do Brasil, não tem como você não lembrar das cenas em que a personagem da Fernanda Montenegro vai até a Central do Brasil, que é essa estação ali em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho, acho que é Rio de Janeiro, e cobra lá um real para escrever carta para as pessoas analfabetas. Se você não assistiu ainda a Central do Brasil, é claro que você tem que assistir, mas assim, a cena é exatamente a mesma. É claro, aqui a pombinha não cobra nada de ninguém. Bom, eu já comentei isso, mas é claro que termos da biologia sempre, sempre, sempre vão estar aparecendo. Os seres humanos, já que, digamos assim, o Aloysio Azevedo faz parte desse espírito científico, e já que o espírito científico da época descreve o homem como um animal, e já que nós somos mais ou menos, segundo Darwin, por exemplo, né, somos mais ou menos como os animais, a única coisa que passou mais tempo nós tivemos mais modificações, né. Então é normal que o nosso narrador aqui, como um bom cientista, ele vá descrever os humanos como animais, né. Então, é sobre a gente, e não animais muito lisonjeiros, né, você vai ver que não se compara o ser humano com um leão, com uma águia, com uma coruja, a sua sabedoria não é esse tipo de coisa, é animal da biologia mesmo, os vermes, né. Lembre-se dos vermes que aparecem no esterco, esses são os moradores ali do cortiço. Então, aquelas paixões e aqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Escreva lá, minha pombinha, disse junto dela um cavouqueiro, coçando a cabeça, mas faça a letra grande que é para a mulher entender. Diga-lhe que não lhe mando desta feita o dinheiro que me pediu, porque agora não o tenho e estou muito acossado de apertos, mas que lho prometo para o mês. Ela que se vá arranjando por lá, que eu cá, sabe Deus, como me coço. E que se o Luiz, o irmão, resolver de vir, que me mande dizer com o tempo para ver se lhe dá furo à vida por aqui. Que isso de vir sem ainda ter pronde é fraco negócio, porque as coisas por cá não correm lá para que digamos. E depois que a bombinha escreveu, acrescentou que eu tenho sentido muito sua falta dela, mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamentos. E que tenciono mandar buscá-la logo que Deus me ajude e a virgem. Que ela não tem de se arreliar por mor do dinheiro não ir desta vez. Lembre-se que arreliar, eu coloquei ali no nosso quizlet, causar ou experimentar aborrecimento ou zanga. Aborrecer-se. Então ela não tem que se arreliar por mor, quer dizer, por causa do dinheiro não ir desta feita. Que, como lá diz o outro, quem não há é o rei, o perde. Desculpe, quando não há é o rei, o perde. Eu tive um trabalhão enorme para tentar achar. Primeiro para entender essa expressão, sintaticamente eu não sei o que você acha, mas sintaticamente é bem estranho. Quando não há é o rei, o perde. A sintata é estranha, que é que quando não há é o rei, o perde. O perde o quê? Quando não há é o rei. Então, literalmente é difícil de entender essa expressão. E procurando na internet, cavocando aqui, cavocando ali, eu vi que é uma expressão que se usa em Portugal, mas nunca eu tinha acesso. Por exemplo, eu achei em um daqueles sites de citação. Então, é só a expressão. Eu só soube que é uma expressão, mas não fiquei sabendo exatamente do significado. Mas cavocando aqui e ali, eu achei uma explicação em francês. Então, se você tiver informações mais claras ou não concordar com o que eu achei aqui, por gentileza, comente. Em francês, foi traduzido assim, O, il n'y a rien, le roi perdes ses droits. Quer dizer, aonde não há ninguém, onde não há pessoa alguma, o rei perde os seus direitos. Aonde não há pessoa nenhuma, o rei perde os seus direitos. Vamos tentar ligar aqui. Perceba, o que esse cavoqueiro quer fazer? Ele quer falar, olha, que ela não fique muito aveixada, não. Que ela não se arreli muito porque eu vou e vou mandar ela buscar. E eu acho que a ideia dele é exatamente essa. Com a minha ausência, as coisas ali ficam, a Deus dará e sabe-se Deus o que vai acontecer com a minha mulher, né? Se ela não vai arranjar outro, né? Eu pensei assim, talvez a gente poderia usar isso numa empresa, por exemplo, em que o patrão se ausenta e aí aonde, quando não há é o rei, o perde. Embora, ainda estou extremamente desconfortável com essa sintaxe, mas quer dizer que quando o rei não está no seu domínio, ele perde, né? E aí, se a gente ir para o francês novamente, ele perde os seus direitos, né? Aonde não há ninguém, o rei perde os seus direitos. Ou seja, o nosso colega que perderia os seus direitos de marido ou amante, ou sei lá o que ele é desta mulher, eu nem lembro se ele falou, porque não há ninguém ali para cuidar da mulher, né? E perceba, a gente sabe que é um ditado porque ele fala como lá diz o outro. Isso é uma introdução de ditado, né? Como lá diz o outro, quando não há é o rei, o perde. Ah, e aí esquecendo, Quanto a Libânia é tirar daí o juízo, o juízo. Que a Libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou. Bom, é o seguinte, a gente sabe que este cavouqueirinho específico é um português, né? E ele está escrevendo para a mulher dele que está em Portugal, se fosse mais para os dias atuais a gente pensaria em uma situação bem semelhante, um retirante, né? Alguém do Nordeste do Brasil, principalmente, sei lá, no final do... começo desse século, meio do... não, esse século, estamos no século XXI, né? Então, no meio do século XX, ali, um pouco antes, a gente tem as... os retirantes, né? Quer dizer, já bem antes disso, mas a gente tem essas pessoas indo buscar a sorte grande, né? Na cidade grande. E aqui acontecia com pessoas de Portugal também, né? Lembre-se que foi o caso... é o caso do patrão, foi o caso do patrão, do João Romão, é o caso do próprio João Romão, é o caso do Miranda, né? Você vai para o Brasil para tentar a sorte grande, né? Então, por causa disso, aquela história do... quem que é? Tem um irmão ali, né? Que está para vir para o Brasil. Isso nos diz que ele é de Portugal. O próprio dinheiro, né? Então, aparentemente, tem essa tal de Libânia que ela se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, então provavelmente ela se tornou uma prostituta, né? Rua de São Jorge, é uma rua em Lisboa, e coroa, lembre-se que coroa é uma antiga moeda portuguesa de ouro, que valia 10 mil réis. Então, a gente está falando de 20 mil réis, um pouco mais, um pouco menos que um salário mensal de um... de um... de um trabalhador braçal, né? Então, tá. Ah, e a esquecendo quanto a Libânia, é tirar daí o juízo que a Libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou. E a menina escrevia tudo, tudo, apenas interrompendo o seu trabalho para fitar com a mão no queixo o cavouqueiro à espera de Nova França. E a menina escrevia